Então vamo que vamo, bora que bora, mais um vídeozinho começando o vídeo de hoje Eu vou postar uma gameplay aqui que eu joguei com squad aleatório e eu caí com o Miranha Games, mano Isso aí pra você que conhece, o Miranha Games, o mito, né, o cara que mais analisa hackers aqui do nosso codizão Acabei pegando uma partida com ele aqui, uma partida meio zoeira, no início ele ficou meio puto, mas depois a gente ficou amiguinho Pena que a partida foi feio, né, a partida falhou, né, eu já deixo esse spoiler aí, mas curte, mano, se liga só nessa resenha Eu deixei a gameplay toda cortadinha pra não ficar aquela coisa chata, monótona Mas antes, mano, se tu não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele like e comenta, beleza? Então vamo lá, fica com a play, mano, se liga nessa resenha, mano, tamo junto, partiu E aí quer dizer que você é o terrorista Eu que tô jogando com o Miranha aqui sem saber, se liga só, essa aqui eu vou deixar pro Tio G, hein Ih, caralho Bora, Tio G Eu vou até aumentar o som aqui, mano, se liga só E aí, Tio G, tu bota terror em quem? Pula, pula aí Ai, caralho, eu gosto muito de jogar esse jogo só pra ver o Nick Vocês que tão com o nome, é... Tremando Bora, pula logo, deixa eu botar ali, hein E aí, bandeirinha de pirata Como é que cê tá, mano? E aí, bandeirinha de pirata, como é que cê tá, mano? Primeiramente... Boa noite pra cê, boa noite, boa noite Vamos também ver o nome de modo extreme, tá ligado? Pô, Tio G, pô, conhece não, é? Tio G, pô, conhece não, é? Pior play do mundo, caralho Ué, Tio G, pô, conhece não, é? Você tem que mostrar seu nome, cara Tá conhecendo a vó ainda, ô, viado? Não, não conheço Então deixa eu tirar a parada da boca aqui, rapidão Não, não coloquei lá ele Você tá ali, nunca Pera pra eu conhecer? Tu viu, mano, a minha bola aqui, caralho Pera pra eu conhecer você? Lá que era, todo dia tu tá com a minha na boca, caralho Pera, como seria a tua bola? Aquela bolinha pequenininha Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Todo dia tu coloca a minha na boca, viado Tu não tá me conhecendo? Você vai achar a sua bola A sua bola Todo dia tu coloca a minha na boca, mano Toda mulher, quando olha, ri Que mulher o quê? Não, não, pera aí Eu não sei que tem que tirar as calças Na frente de uma mulher Ela ri Que mulher o quê, viado? Nem diz se tu gosta, vai Tu estou até que serem Formado, já dá pra entrar na universidade Tu estou até que serem Mano, na moral Ei, é sério Ei, é sério Ei, é Mano, não, na moral Eu tô ligado que tu tá Fulgo chateado Mas Eu tô chateado? É Mano A tua namorada tem coisa usando Que namorada, caralho? Hã? Que namorada? Ei, gente Tu não disse agora nem? É namorado, pô Tu falou agora aí Que tu tem namorado? Namorado Namorado? É, pô Tu falou que ia pegar Tu falou aí Eu falei que era namorado Tu falou que era nosso? Ah, fui Eu falei o namorado Tu falou Ah, aquele que é nosso É o que é nosso, pô Não, eu falei que eu sou manso? Não, tu falou que era nosso? É o namorado, pô É nosso? Então, namorado Como é o nome dele, então? Jadir Conhece? Então, como é o nome dele, pô Jadir, pô Jasmine? É Mano, namorado Ei, cara Você quer que eu faça o quê? Mama Mbukete 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 Baixa o porco, baixa o porco Neymar Neymar, velho Baixa o porco aí Abaixa o Neymar Abaixa, caralho Não, tem que ser assim, vai Abaixa a porra, Neymar Abaixa, cacete Abaixa, cacete Abaixa, cacete Abaixa, porra Abaixa, cacete Mama, porra É o fresco Vem, caralho Ó Não, eu não tô fresco não, pô Ô, ô, ô Mirai, sem zoeira Sem zoeira Sem zoeira Não, sem zoeira Sem zoeira Ô, sem zoeira, Mirai Mirai Se a gente ganhar essa partida aqui Eu posto no canal Se for que nem aquele suco, eu posto Se a gente ganhar essa partida aqui Eu posto no canal Tu vai postar no canal? Ah, meu Deus Vai, se ganhar a partida, vai E eu vou... Vai, você vai errar Pessoal, eu sou parte do Alô Você vai reagir, mano Você vai reagir aqui Eu, tá bom Eu reajo Vai, vamos lá Tem que ganhar a partida, hein Eu tô bem pra cacete Então, bora, bora Se ganhar, dá pra postar Aí eu passo o link pro canal Ai, caralho Tem que falar em agora, hein Dá carona aí, miado Aí eu vou a pé? Tipo... Vai, vai Não quero dirigir essa porra, não Eu quero ir dentro Bora, esse aí que tem dois... Ó, tem dois rolos no capuz Já se ligou? Dá uma olhada aí É, já Já, eu amo Pessoal, na real Bora, vamos voxar nos caras, hein É agressivo e play agora, hein Tem nada mais gostoso Que rola E lá ele Está ali, nunca Bora Cadê os malucos? Tá aqui, tá aqui Pronto, vamos lá Lembrando, hein Eu não sei jogar essa caralha não, pô Eu também não, pô Vai de fora Eu tô só zoando Também não sei jogar essa porra, não Então, é Depois que a gente perder Pra você não ficar Ai, pera Não jogou nada Ó, o cara aqui Dá, mas dois jogando nada Dá certo, pô Tu é do sul, né Arrombado? Sou nordeste Se você é nordeste É um caralho Opa, morre perto de uma pessoa, pô Uma pessoa, uma pessoa Uma pessoa que ele mamar Não, aqui Nordeste inteiro Não gosta de mamar, não, velho João, pessoa Quer dizer que Tu é da terra do Tavares Ô, Renan É de uma pessoa, pô Não de uma pessoa Tá ligado que o Pina Grande Já vim falar? Pina Grande, já tomou Já tomou Já tomou Já tomou as biritas Já, Pina Grande É, tô tomando Cadê os caras Cadê os caras Eu sei, mestre Tu se parar Quando falar comigo Opa É por isso que esse jogo Vai falir, velho Olha isso Não tem um quadro, caralho Não tem ninguém Vai falir Eu acho que não vai falir não É porque A gente joga Ele é emulador Ele sabe que o M2 postou vídeo M2 é um cu Você não fala É animado É, tá nisso Não, você não fala Esse não rapaz O M2 é um cu Fede na merda Poxa, por que, mano? O M2 é um M2 Ó o cabalá Ó o cabalá Ó o cabalá Ó o cabalá, velho O M2 pronto Meu Deus do céu O cabalá assistir vídeo do M2 é a mesma coisa de assistir Dota Aventureira Caralho Ó o cabalá Ó o cabalá Tá aqui quase, hein? Ó o cabalá Ó o cabalá Eu já tô ficando com medo do terror Ele vai matar a gente Vagabundo Chega, filho Deixa de putaria Ó o lobo Ei, para aí, porra Vamos na faca Vamos na faca O cara quer jogar a porra do... Isso aqui é... Vamos na faca Aí, aí, aí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu, morreu Morreu, hein? Falei pra você ficar com essa putaria aí, hein? Que porra de faca Eu quero saber de faca aqui, rapaz Cadê o outro? Não era pra ter matado ele, pô É, eu vou deixar até o carro aqui pra ninguém pegar o tag dele Ah, outro vindo ali, ó Chega, filho Caralho, vocês são frescos, hein, velho Vocês são frescos demais Estão morrendo com os caras paradão aí, mano Falei que morreu até aqui, morreu, o quê? Mas tu é muito bocão, velho Tu é muito bocão, velho Se não for ele aqui nesse time, como é que vai? Vai, vai, ó Olha o cara chegando Cadê o cara? Cadê o cara? Eita, quem é esse sniper aí? Eita, desgrava Tem tiro pra todo lado Cadê o cara? Eita Eu vou pegar esse carro aqui e vou matar esse bicho lá em cima Tá onde esse cara aí? Tá onde? Tá onde? Tá aí, mano Tá aí, sniper Vou matar você aí em cima, rapaz Tá aí, sniper Ai Caralho, filha da puta Ai O cara tá me caixando, morro Coitado Ai, caralho Onde é que tá esse sniper aí, viado? Ei, meu parceiro Cadê esse corno? Cadê ele? Cadê ele? Tá lá em cima, hein? Tá lá em cima, hein? Peraí, tio, chegando Tá não, não sei onde ele tá, não, mano Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá na pedra aqui, ó Chega cá, seu feio Passou, ah, escapou, né? Caralho, puta Chega, seu feio Aí, 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 aí Pega aí, pega aí Caralho, cadê o cara? Alguém se correu Olha o cabalaco aqui embaixo, pô Embaixo, embaixo Faca, faca Não, não matei, não Na faca, na faca Na faca, na faca Vem na faca Solta as armas Na faca, pô Na faca, pô Na faca, pô Na faca, viado Ele não vai te matar, não Na faca, pô É na faca, doente É na faca, doente Porra, porra Porra, porra Caralho, o cara falando na faca Você tá surdo, caralho Jogou com a mulherzinha Porra Você parece que queima Quer dizer, nada contra, hein Se você queimar Se você queimar, nada contra, hein Ele pensava que ia ganhar um priquitinho hoje Isso aí? Não vai Vai, vai Eu ia falar uma parada Mas eu tô clipando Depois eu tenho que lutar essa porra Deixa eu quieto Vem na faca Vem na faca Tome, tome, tome Vai clipar a partida toda, hein Não, a gente corta Você tá doido Fazer vídeo de 20 minutos Sou fresco não, velho Me acertaram aqui, velho Me acertaram aqui, velho Agora cadê o cara? Cadê o outro aí? Mano, não vem com pistolinha não Caralho, você tá doido Vai morrer pra pistola, hein Vai morrer pra pistola, hein Aí sim, hein Falta o cara da sniper Falta o cara da sniper aí Tá onde? Caralho, o cara colocou milha de sniper Ele tá ali em cima, caralho Deixa eu pegar o bagulho aqui Ih, o cara assistiu o vídeo do M2 Colocou milha de sniper no fuzil Aí sim, você tá doido Espera aí, cadê o cara? Chega, papai Aqui é onde eu tô, porra Meu Jesus Ei, abre o áudio aí, otário Eu tô aqui, ó Bem perto de tu Eu tô bem tu aí, baca Falou, falou Vai com Deus, hein, mano Tá ligado que eu tô ganhando tu, mano Tá ligado? Tu tá pulando que nem um desesperado É cá, meu Ah, coitado É cá Ih, rapaz, falou que mata fácil Ei, teu amigo não vai dar tempo te ajudar, não Tá ligado? Ei, meu parceiro Tá me procurando ainda? Tá me procurando Ah, deu milha de sniper, velho Porra, milha de sniper Eu não morri não, otário Eu tô aqui em cima da porra do bagulho Do caralho Eu tô... Eu tô vendo a galera aqui, ó Ó Ô, mano O cara parece o Batman, viado Ele tá em cima do bagulho, ó É, eu tô aqui, ó Peraí que eu tô sem vida Peraí, minho Deixa pra mim aqui Deixar ganhar o quê, rapaz? Eu vou atirar nele, ó Atira aí, ó Ah, não, véi Sério? Tem outro viado escondido ali, velho Ah, ele pulou Tem outro viado de sniper Eu me encanta aí Ô, você não tá me vendo não? Eu sou arrombado Entrega aérea chegando Nem dá, mano Calma aí, Biranque Marca o cara aí, pô Ah, ele viu, caralho Travou agora Ai Ah, cacete, mano Ih, chão aqui É melhor você nem vir Você vai ter que ganhar a partida sozinha Ô, louco Você vai ter que ganhar a partida sozinha Ganha a partida só Como é que eu vou ganhar a partida O cara tá só, meu? Ei, foi muito engraçado Fazer vocês vir a causa Ah Ô, Miranque Salve pra você, Miranque Valeu, mano Desculpa a brincadeira aí Desculpa a brincadeira